Você fica escutando que drywall é muito superior acusticamente à alvenaria, mas não consegue acreditar porque a alvenaria sempre é mais pesada, segura mais, né? Eu tô aqui no centro de Capivari, da Sangobão, onde eles fazem pesquisas e tem laboratórios de acústica maravilhosos. Eu tô em um deles pra mostrar ao vivo pra você como é que o sistema drywall é muito mais eficiente do que uma parede de alvenaria. Aqui a gente tem uma parede bem simples de drywall, montante de 70, é aquele não estrutural, um lar de vidro dentro e uma placa de gesso de cada lado. O mais simples e o mais barato que você vai encontrar no mercado. E do lado, dá até pra ver um bentinho, você tá vendo aqui? A gente tem uma parede de alvenaria, aquela de alvenaria, bloco de concreto, sabe? Concreto mais maciço, ou seja, bem superior do que aquele tijolo de barro laranja que você tem. Dá uma olhada, a gente vai botar um só. Do lado de fora, nesse corredor, a galera aqui, viu? Interrompiu o tour deles pra mostrar pra vocês. E a gente tem algumas caixas de som, tá vendo? Ali em cima, que vão botar o ruído. Eles vão dar um play, vocês vão ver a barulheira que faz. Solta o play aí. Menino. Ó, estiro de bomba, você não tem noção, o negócio é alto. Agora a gente vai pro ambiente lá dentro, ver como é que fica esse negócio. Ó. Tô entrando numa sala que tem uma porta acústica de vidro, tá vendo? Uma porta super vedada. E aqui eu tô no ambiente que é de alvenaria. Mas vamos ver o primeiro de drywall. O ambiente de drywall, a gente tem medidores aqui, mostrando como é que fica. A área externa com relação a ruído e a área interna. Eu vou virar a câmera pra você agora. Você tá vendo lá fora, que ó, tá com uma média de 85 no máximo, pico de barulho, tá vendo? Aqui dentro, a gente tá em silêncio 50. Viu? Que chega a 50, ou seja, a gente tem um isolamento, né? Acho que dá uns 20 e poucos decibéis. E aqui é mais ou menos isso que a gente tem. Os dados da nossa parede. Uma placa de gesso de cada lado. A lã de vidro e o montante de 70. A parede mais simples que a gente tem. E o isolamento acústico aqui, ó. De 47 decibéis. Ah, uma coisa que eles mostram muito bacana. Bloqueio do sinal do Wi-Fi. Olha só isso. Bloqueio é só de 0 a 2,5 decibéis do Wi-Fi também. Que isso tá super ligado. Vamos pra parte de alvenaria. Porta acústica. Ó a nossa amarelinha aqui da São Gobão. E agora a gente veio pro ambiente que era aquela parede de alvenaria. Então, a gente tem aqui a nossa parede. De bloco de concreto, tá certo? Aqui, ó. De 14 mais argamassa. Né? Ó o isolamento acústico. 38 decibéis. Pra vocês verem como não é mentira. Ó como é que tá. Lá fora. 73. E aqui dentro? No silêncio não chega a 50. Igual lá do outro lado tava chegando. Viu só que diferença? Gente, com o microfone, tudo que vocês possam imaginar. Lembrando, a gente tá com as portas acústicas fazendo todo o isolamento pro sol não entrar. Ficar só pela parede. E vou mostrar uma parte sobre conforto acústico. Essa aqui você vai adorar. Vim aqui pra sala que fala sobre conforto, condicionamento acústico. Em que a gente testa a reverberação do sol. Primeiro, eu tô numa sala que é toda de drywall. Tá vendo? Liza. Para de lisa. O que você tem normalmente. E aí a gente vai ligar o som como se fosse de um restaurante. Pra simular o quê? O conforto, o condicionamento de quem tá dentro de um ambiente. Dá o play. Cadê? Barulho de restaurante, né? Cês tão vendo? Aí agora, a gente vai dar um pause daqui a pouco. E vai puxar. Não é isso? Sim. E vamos puxar os revestimentos agora. Olha só que bacana que eles têm. Vou puxar paredes também. Eles têm umas paredes retrátil. Com os materiais. Então, ó. Você tá vendo? Gente, não baixou o som. Eu não mexi no controle. A gente só trabalhou aqui com um painel de lã de vidro com tecido. Esse aqui é o gesso perfurado e lã de vidro atrás. Então, a gente botou nas paredes. E no teto também. Tá vendo que aqui no teto tem? E você tá vendo como você tá me escutando melhor? É um negócio impressionante. É isso que eu falo. Quando você tem o ambiente com o condicionamento acústico, você consegue permanecer no ambiente muito mais tempo. É muito mais qualidade. Inclusive pra você que tá... Curtiu? Viu só como o nosso sistema tem uma acústica muito superior? E olha que eu tirei aqui todos os painéis acústicos, viu? Se você curtiu esse vídeo, não deixa de dar aquele like, botar aquela curtida. Se você quiser acompanhar mais coisas aqui no canal, não deixa de mandar aquela mensagem falando o que eu posso te mostrar. Lembrando, a Dama do Gesso, parceira oficial da Sangoban, vai trazer muita novidade em todos os materiais que eles têm. De acústica, revestimento, acabamento, tudo que você possa imaginar.